oi gente é a minha cara de sono tá eu e katielli né katielli gente a gente tá indo além desse eu tô indo além ver se eu acho um peixe não é katielli vamos fazer paulo doce como é que é tchau e aí eu tô aqui gente na principal né da onde eu moro eu tô indo na mora na feirinha eu só acho um peixe tomara que eu acho que é tarde já é mais de 10 horas ai 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 eu tô aqui ó vem aí eu falei assim ó eu falei assim ó ai gente a katielli tá me ensinando como carregar a flor que ela me deu né mãe toda vez que ela vem na rua mas eu ela me dá uma flor ela pega a florzinha e me dá né mãe ai eu te ensino ai você me ensina né como é que eu carrego é ai gente achei o peixe ó mas eu não vou levar esse aqui não ó peguei dois ali ó tá vendo aqueles dois lá e o homem vai limpar agora pra me lembrar o meu cara tu tá com problema é oi aqui né aí gente ó ó pegar aqui já o peixe ó ó galinha peraí já tá aqui já o peixe ó ô galinha eu vou compaixar o beche agora é é é Então, gente, graças a Deus, encontrei o peixe. Estou voltando para casa, ó. Não, mãe. Aqui, ó. Não vou passar ali para comprar um coco, porque eu não gosto de leite de coco de garrafa, né? Para o coco. Não vou passar para casa, não. Não vai para casa, não? A gente vai para onde? Não vou comprar um coco, eu vou comprar um sorvete. Eu vou te dar seu sorvete, mamãe. Então, meus amores, ó, já estou em casa, tá vendo? Aí, gente, eu comprei aqui, eu nem mostrei para vocês, mas eu estava muito abafada da tarde, ó. Cebolinha para fazer o peixe. Salsa. Comprei coentro. Gente, eu comprei esse peixe aqui, ó. Ele deu R$55,00. Ô, R$54,00, na verdade. R$54,00. Gente, aqui tem dois peixes. É... Ah, como é que chama o nome do peixe? Ô, esqueci o nome agora. A guaiuba aqui, guaiuba, ó. Gente, e engraçado que da outra vez eu peguei dois peixes e tinha dado, da outra vez que eu fui, deu R$80,00 e pouco, né? Só que o peixe agora abaixou. Ele falou que abaixou, né? Que esse peixe aqui, ele só aumenta no inverno, no verão, porque o pessoal da cabana, né, pega muito. E é mais difícil ele. Aí ele falou, aí tá, na época que a gente comprava, eu comprei R$36,00 o quilo. Hoje eu comprei o quilo por R$23,00 e baixou. Aí eu comprei aqui, ó, cinco cervejinhas, né, que eu gosto, para dar para o almoço. Peguei aqui dois miojinhos de costela, coco ralado. Peguei aqui esse macarrão. Tô amando esse macarrão aqui, ó, dona Benta. Comprei esse biscoito aqui para a presa, né? Comprei esse sabão aqui para o nosso prato. Comprei essa bucha. Uma garrafinha de dendê. Comprei quatro tomates. Gente, tem tomate na geladeira, mas eu fiquei na dúvida, né, de quanto tinha na geladeira, mas eu sei que tem. Aí eu peguei dois tomates. Eu sei também que tem cebola e pimentão, mas eu peguei mais duas cebolas e um pimentão. Eu não sei a quantidade que tem além. Aí peguei aqui, ó, seis pimentinhas de cheiro para fazer o peixe. Gente, eu peguei essa pimenta aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó. Eu vi lá e peguei ela. Não sei o nome dela. Peguei só um pouquinho, ó. Essa pimenta aqui eu acho que é um igual que Mel um dia desse me mostrou. Perguntando se eu sabia o nome. Não sei, né, do canal Tia Mel. Ô, comendo com Tia Mel. Ó, vou plantar a dine melancia para me chupar agora. Né, para a gente chupar. Comprei um óleo, gente. Tá bom? Aí, aqui foi cinquenta e quatro. Que eu falei para vocês, né? Aí no mercado, tirando o óleo. Essas coisinhas aqui, tirando a cerveja. Só isso aqui, ó. Tirando o óleo. Dei o quarenta e sete reais. Aí, quando chegou cá na frente, gente, eu me lembrei que não tinha óleo. Aí eu peguei um óleo na outra mercearia, porque eu tinha esquecido. Esse óleo aqui foi quinze reais. E a cerveja aqui deu treze reais e cinquenta. São uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco latinhas. Então, é isso, gente. Agora eu vou... Marcos está ali lavando os pratos. Eu vou esperar ele terminar ali para poder estar preparando o peixe. Não comprei limão porque eu tenho limão. Aí, gente, eu estou chupando aqui um pedacinho. Minha fruta preferida. E, gente, ó. Aqui tem um feijãozinho de ontem que sobrou, né? Porque eu faço... Eu cozinho feijão todo dia, praticamente. Mas, às vezes, sobra, né? Até porque também sobrou, porque a gente não jatou. Ontem a gente tomou sopa e eu deixei aqui para descongelar. E está aqui o peixe, ó. Vou colocar dois peixes assim, ó. Eu vou estar... Já vem limpinho. Limpinho assim, né, gente? Vem sem cama. Já no jeito das postas, já. Eu só separo aqui. Tem um limão aqui, ó. Mas eu vou pegar outro. Vou colocar esse peixe. Tem um espinho aqui, tá? A ponta de fora. Aí, gente, eles têm uma mania, né, que corta assim, né, a banda da cabeça do peixe. Eu falei que eu não queria assim cortado, não, né? Porque eu queria assim, ó. Só que aí ele esqueceu. Quando eu li ele já fez isso aqui, já ia fazer assim. Aí eu falei, não, ele deixou aqui, assim, ó. Agora a cabeça do peixe. Aí, meus amores, eu vou terminar aqui, ó. Vou separar aqui as postas. E aí, eu volto aqui com... Com ele limpinho, tá? Olha os baticum. Aí a gente dá mais uma lontadinha assim, ó. Aí eu vou lavar aqui de um, tá por bem, tá assim, ó. Depois eu exprimo aqui dois, três, irmão. Pico sal e deixo aqui pegando um gostinho. Daqui a pouco nós voltamos. Aí, gente, ó. O peixe já tá aqui, já tá limpinho, tá? Aí ele tá aqui, eu botei, joguei sal, joguei limão aqui em cima, tá bom? Esprimi o limão em cima. E eu vou deixar aqui um pouquinho, tá bom? A gente machuquei aqui dois dentes de alho, tá vendo? Que eu vou tá aqui passando no meu peixinho, ó. Ela tá botando na panela pra tá temperando. Né? Porque aqui, ó, só tem alho. Ou só tem sal e limão, tá? Então, meus amores, ó. Eu sempre uso essa panela aqui pra fazer o macarrão, né? Que eu boto logo nessa boca maior aqui. E depois eu passo na outra, tempero na minha outra vermelha, ó. O macarrão sempre eu faço assim, desse jeito, ó. Aí já tirei aqui o leite do coco. Gente, o leite do coco, eu botei um pouco de água morna, né? Fazer que nem mãe. Eu via mãe fazer muito isso, assim. Ai, embaçou. Ai, gente, peraí. Deixa eu ver se ele embaça. Botar um pouco de água morna no coco, né? No coco ralado pra o leite sair melhor. Se tá bem grossinho, tá? O peixe tá aqui temperadinho no alho, ó. Tem gente que frita o alho. Às vezes, gente, eu faço frito, né, no alho. Mas às vezes não, eu já tempero assim. Eu gosto muito de peixe assim. E tem gente que pergunta, né, Baianinha, você não frita o peixe pra depois fazer boneca e moqueca? Não, gente, eu não gosto. A gente não gosta, não. Agora o meu peixinho assim, aqui eu venho com meus temperinhos, ó. Que já tá aqui lavadinho. Tem salsa, coentro, cebola, tomate. E pimentinha de cheiro, tá vendo? Pimentão, pimentão, limão, já botei aqui já. Botei aqui mais dois limões. Eu limpei com três limões, porque os limões eram desse aqui pequeno, né? E botei mais, aliás, botei mais um aqui. E aqui tá aqui o macarrão, que eu gosto, né? Meu macarrãozinho com peixe. Tem gente que fala que não combina, mas eu não... Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu não vou pra esse negócio de combina, não combina, não. Eu vou pelo meu gosto, sabe? Se eu gosto, eu quero saber se combina, se não combina. Então é isso. E aí agora eu vou cortar aqui. Vamos cortar aqui, gente. Aí, gente, o segmentão é errado, tá lavado, tá? E eu não vou cortar nem aqui, gente. Na talba. Eu vou cortar logo diretamente aqui, ó. Né? Na verdade, a talba... Peraí, Catia, eu botei... Também, gente, tem gente que bota rodela, né? Eu... Esses dias eu até fiz moqueca de peixe, né? Com essa rodelinha, mas na maioria das vezes eu gosto assim, ó. Cortado em pedaços menores. Eu acho que cozinha mais, dá aquele gosto no peixe, sabe? Vou botar aqui mais um... Pimentãozinho. Ó. Aí eu espalho assim, ó. Gente, meu peixe... Eu não frito, né? Que nem tem gente que frita os temperos. Outros batem. Meu peixe é assim e fica uma delícia. Todo mundo que ama o que come moço e peixe gosta. Ó. Ó. Eu vou botar aqui um tomate, ó. Ó. Aí... Vou... Agora eu vou botar aqui essa pimentinha de cheiro. Aqui, ó. Pra dar aquele sabor. Só dois. Tá bom? Aqui, ó. Aquele temperinho que eu mostrei pra vocês, né? Que tá junto. Salsa, cebola e põe. O peixinho, gente, já tá já num... Bastante coenca, que eu gosto. Cebolinha, salsa no peito. Tá vendo? Aqui, ó. E eu boto pelos cantos aqui. Eita, tem bagacinho pra gente. Vou pegar peneira. Eu não gosto do bagaço de coco no peixe, não. Então, gente, eu voltei aqui, ó. Já coei. Passei na peneira. Não precisa, gente, colocar muito leite de coco, porque esse peixe aqui vai soltar... Vai soltar... Ele vai soltar água. E também, deixa eu mostrar aqui esse... Esse dendê aqui, ele se mistura, né? Mistura. Ele vai soltar, gente, água. E os temperos também, né? Tomate, pimentão. Ó. Usei meia, tá vendo? E é isso, gente. Vou lavar aqui a minha mão aqui com essa bucha e vou levar agora pro fogo. Tá bom? É desse jeito que eu vou fazer minha moquequinha. Eu não tô ensinando, gente. Tô mostrando só como é que eu faço, tá bom? Gente, tá aqui, tá bom? O foguinho já tá aqui aceso, ó. O fogão, ó. O rei ontem bem limpinho, ó como é que tá. E é isso, gente. Agora aqui, o que é que eu faço? Eu pego uma tampa aqui e abafo ele no foguinho baixo, que ele vai soltar todo o líquido. Tá bom? E quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Quando ele enfever, que esses temperos aqui estiverem quase cozidos, eu mostro pra vocês. Volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, assim, às vezes a gente mostra fazendo a coisa, a gente fala assim, Ah, mas eu faço assim. Gente, cada quinta tem seu modo de fazer, né? Eu mesmo tô mostrando pra vocês aqui o modo que eu gosto, de que eu gosto de comer, que eu gosto de fazer aqui com a minha família, tá bom? Que minha família gosta. Então, é isso. Esse macarrão aqui, ó, eu vou escorrer. E, meus amores, ó, tô fazendo aqui um temperinho do macarrão, tá vendo? Do jeito que vocês sabem. Nem mostrei cortando um temperinho, mas tá aqui, ó. É porque hoje é domingo, gente, tô fazendo um vídeo mais, sabe? Pra não ficar muito tempo na cozinha. E tô, né? Porque já é mais de meio-dia, já é 12h40, ó. Então, aqui tem tomate, cebola. Tomate bem madurinho, cebola, pimentão. Aí, botei aqui cebolinha. Eu não gosto de salsa, gente, de macarrão, não sei por quê. Aí, eu coloco... Ô, quento. Salsa e cebolinha, eu gosto. Aí, eu coloquei cebolinha aqui, um pouquinho de margarina, um pouquinho de colorau. E tô deixando a cozinha aqui pra misturar o macarrão, tá? E aqui, ó. Ó. Gente, eu não tô passando na minha panela isso aqui, não. Peguei aqui só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Já tá febendo, já. Tá vendo? Ó. Tá aqui, gente, o macarrãozinho já passadinho. Ele tá bem amarelinho. Ele tá bem assim, amarelinho. É por causa do celular que ele sobe, quer ver? Ó, ele tá assim. E o fogão, né? A gente vai fazendo as coisas e ele vai sujando. Vou mostrar pra vocês aqui agora, viu? Por que que não pode colocar muito leite de coco, ó? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, precisa botar muito, né? Vou cobrir o peixe de imediato. Então, o que que acontece? Bota muito leite de coco, vai comer aquele negócio aguado, sabe? Então, vocês verem aquele leite de coco que eu botei, né? Na verdade, foi um... Não tem aquela tampinha do quente e frio? Foi uma daquelas cheias, né? E um pouquinho só que eu tinha botado no início e começou a cair bagaço. Foi o suficiente, ó. Porque peixe, ele contém muito líquido, né? Os temperos também. E quando começa a ferver e que você abaixa o fogo, vocês veem, ó, que começa a juntar líquido. Tá vendo? Ó. Mas, ai, não vejo a hora de ficar pronta pra mim comer, gente. Que delícia, hein? Bom demais. Então, é isso, meus amores, ó. A moqueca de peixe, tá vendo? Já tá aqui prontinha. Aí, macarrão. O arrozinho. E o feijãozinho ali que eu tô esquentando, gente, tá? Ó. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, vocês vão me ver comendo esse peixe lá no meu outro canal, tá? Comendo de mão com a baianinha oficial, ok? Beijo.